Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando mais um vídeo, mais um vlog aqui pro nosso canal. Tô por cá tomando solzinho, tomando solzinho aqui na área. Vou começar mais um vídeo aqui pro nosso canal, mais um vlog, né? Na verdade, por aqui já é fim de tarde. Tem solzinho aqui, ó, solzinho de fim de tarde. Iniciando mais um vídeo com vocês. Agora, eu tô aqui na área por um motivo específico. Eu não vim só pra tomar sol, não, tá? Eu vim porque eu preciso aprontar uma coisinha aqui. Vou compartilhar com vocês. Se der certo, se não der certo, eu vou compartilhar da mesma forma, né? Mas eu acredito que vai dar certo sim. E também quero estrear os meus paninhos hoje. O presentinho da seguidora. Vou estrear com vocês aqui neste vídeo, tá bom? E é isso. Espero que vocês gostem. Se você for novo por aqui, já aproveita pra se inscrever aqui embaixo, fazer parte da nossa família. E se já nos acompanha, deixa bastante like. O like ajuda muito, muito na divulgação do vídeo e do nosso canal. Só aqui que tá batendo sol, porque pra cá, ó, nem temos sol mais. Mas pra cá, temos um solzinho ainda batendo por aqui. E é isso. Sem mais relações, sem mais delongas, bora mostrar pra vocês o que eu vou aprontar por aqui. E isso, meus amores, são as coisas que eu irei usar pra poder, né, dar uma mudancinha aqui na nossa área. O que que eu vou usar, gente? Eu vou usar esse negócio que eu comprei, ó. Eu tenho, acho que uns dois, três meses. Não. Uns três meses não. Uns dois meses que eu comprei, ó. Não consigo tirar com uma mão só. Ó. Essa decoraçãozinha aqui. Essa casinha aqui, ó. Lar doce lar, né? Por isso que ontem fui comprar esses vasinhos pequenininhos. Porque vai, ó, nem tinha testado, mas vai super servir, tá vendo? Minha intenção é colocar três. Um do lado do outro. E, ai meu Deus, pendurar, tá? Esse negocinho na parede. Aí eu peguei essas pedrinhas aqui, que já é própria pra isso, ó. Coloquei aqui dentro, só pra poder trazer aqui pra cima mesmo. Mas eu vou arrumar direitinho. Aqui tem prego. Aqui tem um martelo super improvisado. E bora ver o que que vai sair. Ah, e aqui também, ó, tem algumas plantinhas, florzinhas artificiais. Eu vou usar isso daqui. É daquele vaso que eu tenho lá embaixo, sabe? Só que essa flor assim, amarela, não foge um pouco da minha paleta que eu gosto pra cozinha. Que é flor rosa. Então, eu vou usar elas aqui na área. Aonde eu quero colocar? Aqui. Ou aqui, que fica perto da janela e entre a porta. Ou aqui, que eu acho que vai ficar legal. Ó, solzão. Ou aqui, ou aqui. Aonde eu vou colocar, não sei, eu mostro pra vocês. Mas bora ver se eu vou conseguir, né? Montar uma coisinha legal por aqui. Montar uma coisinha legal por aqui. Se inscreva no canal. 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 Eu entendi que eu não sei bater um prego na parede. Ou então minha parede é muito dura. Não sei. Depois eu vejo com o Jefferson, né? Para ele bater para mim um preguinho aqui. Mais pequenininho, mais discreto. Porque assim fica feio, né? Tipo esse prego. Mas foquem nas plantinhas que eu consegui fazer. Essa ficou diferente. Essa daqui eu peguei uma dessa aqui que é maior, né? Como vocês estão vendo aí. Deixa eu mexer o potinho aqui, ó. Cadê? Tenta mexer e vou mostrar para vocês a parte da frente, ó. Coloquei essa florzinha. E ficou assim. Eu achei que ficou lindo. Ficou bem bonitinho. Coloquei essas pedrinhas dentro, ó. Achei que ficou bem bonitinho. Bem assim, minha cara, sabe? Uma coisinha simples. Ficou, né? Deu uma coisa linda aqui na casa. O sol já foi embora, ó. Não temos mais sol. O sol já está indo embora. E é isso, migas. Eu até tentei, né? Bater aqui, ó. Bati aqui, bati aqui, bati aqui. E os pregos só envergavam, ó. O que acontecia com os preguinhos? Estragava tudo. Olha isso. Aí não deu certo. Aí sobrou até esse galhinho aqui. Porque eu ia fazer mais, né? Mas não ia caber ali, não. Depois eu arrumo outra coisa pra eu colocar um aqui, ó. Quero muito colocar um aqui. Depois quero colocar um aqui. Quero pintar essa parede aqui de amarelo. Mas eu só não vou pintar a parede agora. Porque a gente tem que finalizar a parte da área. Colocar o peso. Finalizar aqui. Senão, com certeza, eu iria pintar essa parede aqui, ó. Toda de amarelo. Porque eu quero colocar amarelo. Ou um bege aqui fora. Que eu acho que vai ficar lindo. E olha só que charmezinho que ficou. Pensei em colocar lá embaixo. Pensei em colocar aqui em cima. E aqui em cima ganhou meu coração. E ficou lindinho. Agora bora descer. Que eu vou mostrar pra vocês como é que tá o estado da minha cozinha, da minha sala. Dar uma limpadinha com vocês e uma decorada também. E por aqui, migas, a casa está assim, ó. Eu já tirei umas bagunças, tá? Mas ainda tem muita bagunça por aqui. Foi daqui que eu tirei aquelas plantinhas, ó. Mas tem bastante folha ainda, tá vendo? Tem bagunça ali. Só não temos bagunça na pia. Eita glória! Eu lavei a louça do almoço. Depois colmocei. Aí não tem bagunça. Mas tenho que limpar esse fogão, ó. Tá sujinho. Tô aqui com os paninhos que eu trouxe, ó. Pra poder colocar aqui na casa, né? Pra deixar a minha casa mais ajeitadinha. Aqui também nas salas estamos assim. Tava separando roupa pra lavar. Mas tem essas roupas aqui no chão. Bagunça. Tá uma bagunça, né, migas? Eu vou puxar aquele caixote que tá ali atrás, ó. Do sofá. Porque tá cheio de tinta. Aí eu vou pegar ela e já vou deixar lá fora na área. Quero ver se eu uso elas em algum espaço aqui de casa, tá? Mas é isso. Por aqui estamos assim. E bora começar as transformações por aqui, tá? Começar pelo fogão, porque aí eu já deixo ele arrumadinho. Passo um paninho no meu armário. Mesa e chão. Aí forro também o meu sofá com um forrinho limpo. Mesa e chão. Mesa e chão. Mesa e chão. Tchau. 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 Gente, aqui ó, já puxei o sofá da parede, né? Passei um pano ali embaixo. Recolhi os brinquedos, tava tudo caído. Recolhi também a sua sacola, ó. Tirei o negócio que tava ali também das tintas. Vou colocar lá fora. Agora é rápido. Só colocar de volta o sofá no lugar, né? Já passei pano ali atrás. Vou forrar o sofá. Vou arrumar essa bagunça aqui, passar um paninho também e o chão, tá? Então agora é coisa rápida. E o Arthur já chegou da escola e o Wallace hoje não teve aula, né Wallace? Só o tutu. Ele tá aqui comendo um salgadinho. Tchau. 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 Meus amores, terminei por aqui. Tô apaixonada pela minha casinha. Olha só como ficou lindo. Fiz uma mudança. A seguidora mandou esse paninho pro rack, né? E eu vou colocar no rack depois sim. Só que eu coloquei no fogão, achei que ficou tão bonitinho. Tá aqui no fogão, ó. Achei muito lindo, muito fofo. Passei um paninho também ali naquelas coisinhas, ó. Aí coloquei aqui meu porta-pano de prato. Coloquei meu pão de prato no lugar. Passei um paninho no meu armado. Tirei aquelas bagunçaladas que estavam por aqui, ó. Aí coloquei também, gente. Olha que lindo o pano da mesa, né? Na mesa. Super combinou com essa flor. Eu achei que ficou lindo, né? Pra cá eu coloquei também esses paninhos aqui, ó. Coloquei esse no armário. E esse aqui em cima do micro-ondas. Eu achei que também ficou muito bonitinho. E super combinou, né? Coloquei a plantinha de volta lá em cima. Aquela outra ali no lugar. Tudo certo por aqui, né? Aqui na sala, arrumei mais ou menos a bagunça daqui de trás, ó. Coloquei só as bolsas ali. E os brinquedos dos meninos, né? Eu ia colocar aquele tapete cinza no chão. Mas eu achei que esse ficou legal, ó. Lavei ele. Aí já secou. Coloquei aqui no chão. A mantinha no sofá. Bem fofinha. E coloquei aqui no rack o pano branco. Por quê? Eu achei que o pano branco ornou mais com esse daqui. Esse outro aqui eu acho que ele ia ficar muito forte, né? Porque a manta é muito clarinha. Mas eu vou ver depois eu comprar uma mantinha dessa cor. Aí eu acho que vai ficar lindo, né? Vai super combinar. Coloquei minha florzinha aqui em cima. Porta retrato. E é isso, migas. Tudo limpinho por aqui. Limpei meu chão. Vocês viram aí, né? Com aquele rodinho lá. Mop. Coloquei esse tapetinho aqui no chão. Coloquei só um. Só pra não ficar muita informação, ó. Amor, família, amor, família e amor. E é isso. Ai, tô apaixonada. Ficou tudo muito lindinho e muito limpinho também, ó. Tudo muito fofinho. Minha casinha rosa, fofa. Lindo, 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 tá? E é isso. Eu acabei de fazer essa misturinha. Fazia tempo que eu não fazia, né? É, misturinha de... Pra poder espirrar na casa, sabe? Com a cheirosa. Água, álcool e amaciante da Uni, né? Como eu tenho aqui, eu coloquei. Aí ficou super cheirosinha. E eu vou agora dar uma... Tch, 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 tch na casa, sabe? Já tá cheirosa a casa. Porque eu usei... É... Desinfetante, né? Mas... Nunca é demais. Dá uma espirradinha aqui, ó. No... No paninho. Que delícia que fica, hein, migas? Nossa. No tapete aqui também, ó. Nossa, que cheiro gostoso! Meu Deus do céu! Que delícia. Dá uma espirradinha aqui também, ó. Só por cima. Nas minhas plantinhas vai ficar cheirosa. Tome vida! E aqui, ó. Um pouquinho também. Que delícia, migas. Nossa, foi um cheirinho muito bom. E é isso. Essa receitinha vai durar bastante. Porque olha só o tanto que deu. Vou aqui até metade de água. Mais um pouco até mais ou menos aqui de... Álcool e mais um pouco de amaciante. Espirradinha também nesse pano. Pronto. Ai, que delícia que ficou, migas. Nossa. Apaixonada. Eu amei o resultado do paninho na mesa, ó. Primeira vez que eu uso, né? Ficou lindo. Lindo, lindo, lindo. E também amei esse outro aqui no... No fogão. Maravilhoso. Meus amores, por aqui já é o dia seguinte. Tô passando só pra finalizar esse vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. De acompanhar esse vlog aí de limpeza. De cuidado. De decoração também. E é isso. Estou na rua. Mas isso é assunto pra um outro vídeo, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Eu vou editar esse vídeo pra tentar liberar pra vocês ainda hoje, que é sábado, né? Bom sábado. Bom fim de semana. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.